Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje a gente vai tá pegando aqui uma entrada de queixote, tá? Nessa casa aqui, aliás, a gente já pegou a entrada, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá rapaziada? Lembrando que a gente não vai correr risco, apenas vamos esperar aí, tá? É a odd, é desvalorizar, a odd baixar pra gente tá lucrando, tá rapaziada? Muito fácil, muito simples e eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje Mas onde é rapaziada que a gente pegou aqui essa entrada, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, justamente aqui no nosso grupo VIP rapaziada Onde a gente manda entradas de queixote e suribete, tá? Ambas as entradas 100% de lucro garantido, olha só a entrada que a gente pegou aqui ó Ares, Lima, Sol e Apoel, Nicosia O jogo aqui é pro dia 23 do 4 de 2023, agora 1 hora da tarde E hoje rapaziada, vou mostrar aqui a data pra vocês, hoje é dia 14, tá? De abril, tá? E a gente já lucrou, tá rapaziada? Olha só, a gente já lucrou Então rapaziada, muito, muito top esse meta Antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal E ative aí o sininho de notificações Que o canal está com a meta de bater aí 5 mil inscritos E também porque todos os dias, todos os dias não rapaziada De segunda a sexta, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal Então já se inscreve e ativa o sininho de notificações Porque quando eu postar vídeo aqui, vocês vão ser notificados Então rapaziada, bora lá O que é que acontece? Eu estou aqui nessa plataforma, tá? Chamada de Midnit Na qual eu peguei aqui uma entrada que o nosso mecanismo mandou Uma entrada de queixote, certo? Aqui nessa plataforma Eu vou colocar aqui pra vocês, eu peguei 50 reais aqui, ó Odd 67, tá? Odd 67 Então eu estou só esperando a odd desvalorizar, tá? Vou colocar aqui na partida Assim que ela desvalorizar, eu vou estar ganhando em cima disso, tá rapaziada? Assim ela desvalorizar, eu volto aqui com o lucro pra vocês É claro que eu não vou estar deixando aqui até o final da partida, né? Isso é óbvio, né rapaziada? Isso é óbvio, o lucro vai vir antes Então eu vou estar aqui pausando o vídeo, certo? Eu vou estar dando um corte no vídeo Quando eu estiver me dando lucro aqui pra eu estar encerrando Eu vou estar encerrando aqui, tá rapaziada? Então não saiam daí Rapaziada, olha só que espetáculo Simplesmente 108 reais de lucro, tá? No queixote Antes da partida começar A partidinha é pro dia 16 às 8 horas E aqui como a gente pode ver Hoje é dia 14 de abril ainda A partida é pro dia 16 de abril, beleza? Então vou encerrar aqui Vou pegar o meu lucro Muito, muito top, rapaziada Essa estratégia do queixote que eu mando lá no nosso grupo VIP Rapaziada, olha só que interessante, tá rapaziada? Eu tô no caso aqui, ó Coloquei 100 reais como exemplo aqui pra vocês, tá? Golden State Ohio e Sacramento Kings, né? Aqui é basquete, tá rapaziada? Independente do resultado, você ganha 100% Isso aqui é suribet, tá? Se você não conhece Então aqui, ó Vai dar 125%, tá? 125 reais aqui pra mim de retorno 25% de retorno Porque eu tô trabalhando aí com 100 reais E um stake de 100 reais Se a gente vir aqui, olha aqui, ó 25% como vocês estão vendo aqui Aqui na plataforma da SupraBet Já aqui, rapaziada Na plataforma do Budog, olha só Eu coloquei 37,50 Vai totalizar um investimento de 100 reais, beleza? De qualquer jeito eu vou estar lucrando 25% Olha ali, 25 reais e 62, beleza? Então o que é que acontece? Se a gente vir aqui na calculadora Olha aqui, rapaziada Como vocês viram lá 62, certo? E 50, tá? 62 e 50 mais 37,50, né? É 37,50 É 100 reais aí investido, tá? Ao todo aí Como vocês estão vendo, beleza? De qualquer jeito lá Como vocês viram 25% de lucro Então de qualquer jeito Eu ganho retorno 100% De 25% na Suribet, beleza? Então se você quiser fazer parte Do nosso grupo VIP Receber essas entradas, beleza? Eu vou estar deixando O número do canal aí Logo nos primeiros comentários fixados Tá, rapaziada? Tchau 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 Obrigado.